A gente fala agora, gente, sobre a montagem da árvore de Natal da Prefeitura de Maceió. É uma polêmica danada, né? Lá no Marco dos Corais, na Ponta Verde. O governo do estado entrou com uma ação contra a Prefeitura de Maceió para suspender a montagem da árvore. É que o município de Maceió não teria pedido nenhuma autorização para a instalação da árvore lá no Marco dos Corais, que é administrada pelo governo do estado de Alagoas. O CREA autuou a empresa responsável pela montagem da árvore por não apresentar um documento técnico obrigatório durante uma fiscalização que foi realizada na última quinta-feira. Só na sexta-feira que o documento foi providenciado pela Prefeitura, segundo a assessoria do CREA. Mesmo assim, no fim de semana, a montagem da árvore continuou. Veja agora na reportagem de Beatriz Lacerda. A árvore do projeto de decoração natalina da Prefeitura de Maceió tem 37 metros de altura e, depois de pronta, deve pesar 10 toneladas. A estrutura de metal começou a ser instalada na última quarta-feira, no Marco dos Corais, um equipamento que é administrado pelo governo do estado de Alagoas. Mas, dois dias depois do início da instalação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o CDTUR, encaminhou um pedido à Procuradoria-Geral do Estado para que a árvore fosse retirada do local, já que a Prefeitura não teria comunicado e nem pedido autorização para a montagem no espaço. O governo alegou que havia preocupação com o risco de acidente aos visitantes. Na última sexta-feira, o Marco dos Corais estava fechado para público, devido à instalação. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, Ucréia, fez uma fiscalização e autuou a empresa responsável pela instalação da árvore, por não apresentar um documento obrigatório. A chamada Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, só foi apresentada um dia depois da autuação do CREA. O Conselho também questionou a Prefeitura de Maceió sobre estudos técnicos do projeto de montagem no Marco dos Corais. Em nota, a Prefeitura disse que detém a documentação e autorização necessárias, junto à Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, que é responsável pela liberação do espaço público. E depois dessa polêmica, a montagem da árvore não continuou no fim de semana, mas acima iniciou a colocação de estruturas metálicas em outra área do Marco dos Corais. O objetivo é montar um corredor iluminado de 60 metros na entrada do ponto turístico. De acordo com o cronograma da Prefeitura, até o dia 30 de novembro, a decoração natalina deve estar pronta em 10 bairros da capital.